A CIDADE DE BUSCO Nasceu em 1929, na cidade de Busco, no Fudu, que na altura era a cidade mais importante daquilo que disse bem. Vem falecer em 1616, na cidade de Córdoba, em Espanha, ou seja, na Andaluzia. Quero isto dizer, para situar algo com vista cronológico, se trata de uma figura ligada às letras, que é contemporâneo com Camões, é contemporâneo com Shakespeare, com Cervantes. Só como importante, também tendo em conta o nome com o qual foi batizado, Gomes, Soares e Figueroa. O pai, como também já foi dito, era um capitão de 19, era uma pessoa importante e ilustre, que estava muito engolhada nas lutas rivais pelo poder do vice-reino. se chamava Sebastián Castillaço, pela regra de Vargas. A mãe, que temos já a sua origem, que é o nome já cristã, Isabel, de Chintu, como sempre. Esta senhora era uma princesa rica, que temos aqui a origem não só cultural, com filiológica, que é aquilo que hoje mesmo se vem a considerar os mestizos. Vamos agora para um contexto mais geral, portanto, sobre a condição colonial. Neste caso, através da figura que estamos a homenagear e da obra que estamos a conhecer, desvenda-se os contornos de uma identidade nova que nasce, que nasce parceira dos europeus às Américas, que é a identidade justiça. Na obra em causa, o autor constrói, ou dá-nos uma visão do vencido e do vencedor. Portanto, ele põe-se pelos dois lados, no fundo, o que ele trouxe também, e o que ele teve do pai, da parte do pai, mas fala na linguagem do último. Portanto, utiliza a linguagem do vencedor e não a linguagem do vencido. Isto é um elemento também bastante importante. Ou seja, no fundo, eu assumo a subalternidade imposta pela sociedade dominante. Quando eu falo de sociedade dominante, digo sociedade colonial e dominante. Um outro elemento também fundamental, que faz parte também desta identidade justiça, é que a oralidade cede à escrita. Ou seja, todos os elementos que tinham a ver com a cultura pré-hispânica na zona andina eram propagadas por via oral. A partir do momento em que eles passam à escrita, portanto, é a escrita que impera. Em relação à obra dele também, para vermos a importância e o alcance que uma obra e o seu autor podem ter na posteridade, eu descobri aqui um caso que tem a ver com a denúncia, a resistência e a emancipação em relação à emancipação colonial. Trata-se de uma revolta que houve, chefiada por um tal Tupac Amaro II, que tinha sido um Inca, de princípios do século XVI. Tupac Amaro II era um descendente, ou considerava-se um descendente deste anterior Inca, e que desafiou uma revolta armada contra a presença colonial militar espanhol. Tupac Amaro II Tupac Amaro II Tupac Amaro II